Festa democrática e da diversidade. Assim deve ser o Carnaval 2012, lançado pela Secretaria de Cultura do Estado. Serão mais de 200 horas de música, com 20 apresentações para o folião pipoca e apoio a 127 entidades que vão desfilar no Carnaval Ouro Negro. Durante os seis dias de folia, cerca de 50 artistas vão se apresentar também no Pelourinho, que este ano vai ter uma decoração que homenageia o centenário do escritor baiano Jorge Amado. Estamos qualificando cada vez mais o Carnaval de Salvador e democratizando cada vez mais para que todos tenham acesso. A festa vai ser realizada entre os dias 16 e 21 de fevereiro e vai levar aos palcos, além da cha-music, forró, samba, percussão e promover uma noite só de orquestras no Pelourinho. Já o projeto Outros Carnavais vai apoiar a folia de Maragogipe. Nós estamos, através de um convênio, apoiando o Carnaval lá na cidade de Maragogipe durante a sua realização, através dos blocos de caretas, das bandinhas, etc., através de recurso financeiro repassado diretamente para essas instituições. E antes do Carnaval, aqui em Salvador, nós estamos trazendo essas atrações para se apresentarem no Pelourinho. Na ocasião foi lançada no Palácio Rio Branco a décima edição da exposição Corredor da História, em comemoração aos 70 anos da invenção do pau elétrico. O instrumento precursor da guitarra baiana revolucionou a música brasileira e vai ser homenageado na abertura do Carnaval da Bahia. Você abrir o Carnaval é muito importante porque é o Carnaval do trio elétrico, né? Então a gente tem que dar essa... fazer as homenagens devidas, eu acho. Dodô e Osmar, a guitarra, a guitarra baiana. Não, não, não.